Fala aí galera que assiste o meu canal Refilove Max, tudo bem com vocês? Espero que sim, forte abraço aí pra todos e agradecer a cada um de vocês aí por fazer parte do meu canal e nossa família tá crescendo. Queria mostrar aqui pra vocês uma aquisição que eu conquistei, tá? Aquela luminária da Ocean Tech La Marine 30, eu achei que ela ia dar conta dos corais, mas infelizmente ela é fraca, entendeu? Mas no caso eu tô com ela aqui, tô pra vender. Tô pra vender, no caso eu acho que ela ia bem, porque meu aquário tem 40 de altura. Num aquário de 30, por aí, de altura eu acho que ia bem. Porque ela clareava bem, porém, já tem essa trava aqui no meio, ó, que atrapalha bastante e 40 de altura aí complicava. Mas enfim. Tá aqui a luminária, ó, é caseira. É, aqui tá um tic-tac que liga 80% dos LEDs brancos de 10K. Aqui tá... Deixa eu ligar o flash. Aqui tá um... O outro tic-tac que liga o cooler aqui, tá bem sujo. Que eu comprei usado, eu vou ter que dar um talento aqui e regula os 20% da luz branca, entendeu? Aí no caso eu desliguei a maior parte dos brancos. Só vou ligar quando eu comprar o timer, entendeu? Aí eu vou comprar dois timers. Eu vou deixar o branco pra acender o horário e o outro timer pra ligar os azuis, entendeu? É isso aí, galera. Futuramente eu também acho que eu vou ter que comprar outra bomba de circulação, que é essa bombinha aqui. Ela... Dá pra quebrar um galho, sabe? Mas ela não é bem eficiente, não. Ela tem 220 litros hora, se eu não me engano. Sabe? Faz uma movimentaçãozinha boa na água, mas eu acho que não é nada, né? Pra necessário, assim, que o marinho precise. Aí eu tô pensando em comprar uma bomba mais forte de circulação. Mas por enquanto dá pra quebrar um galho. O vidro tá sujo, galera. Não repalhem, não. Não limpei. Tá bom? Deu um surto de... Deixa eu ligar a branca aqui. Aí, galera. Os 80% de luz branca acesa junto com as azuis. Deu um surto de alga marrom aqui. Só aqui também. Não mexi. Tá aí. Deixa eu desligar. Ok. Aí aqui tem o dimmer, entendeu? Que regula. Tá vendo? Deixa mais branco, mais azulado. Aí tô deixando um pouquinho da branca. Entendeu? E agora deixa aí. Eu peguei hoje essa luminária. Deixa aí pra... Os corais se acostumar aí. Aqui tá o GSP também. Tá com bastante pó de pó aberto. Tá o... O leather green aqui. Ainda não se abriu. Tá com as pontinhas de fora. Esse daqui. Tá? É isso aí, galera. Vamos ver como que vai ser daqui pra frente com essa luminária nova. O próximo passo é comprar teste agora. Entendeu? É... Mas eu vou comprar só os testes mais básicos, assim, sabe? Amônio, nitrito... Cargar... Calcio e magnésio. Beleza, galera? Aí tá aqui o... Meu nome de 72 litros, né? Sem nenhum peixe ainda. E eu queria compartilhar com vocês, galera. Infelizmente eu fui mexer na luminária. A antiga. E... Esse compartimento aqui, ó. Esse caninho, sem querer, eu esbarrei e veio pra cá. E conforme acionava a boia aqui, a água vinha, caía aqui, e automaticamente já descia pra cá, e se esvaziando aqui. Aí, no caso, minha salinidade caiu de 1025 pra 1020. Resumindo. Tive que fazer pequenas TPAs em três dias. Pra subir lentamente, né? A salinidade. E, galera, foi tenso, viu? Eu achei que ia perder todos os corais. Graças a Deus eu não perdi nenhum. Mas eles estão... Estão abrindo, assim, bem aos pouquinhos, assim, ó. De uns dois dias pra cá, viu? Aí tá começando a sair um pouquinho, abrindo os pólipos. Mas eu achei que ia perder todos. Tá, galera? E é isso aí. Vou dar uma clareada mais pra vocês verem, acho que é melhor. Agora não fica mais aquela listra na frente, galera. Eu vou dar uma clareada mais pra cá. Do vídeo. Graças a Deus. Aí dá pra fazer vídeos melhores pra vocês. Agora eu vou deixar quieto pra não ficar aí. Se liga, desliga. Muda a cor, desliga a cor. Tá, galera? Forte abraço aí pra vocês. E tamo junto. Vai deixando seu like. Se inscreva... Já se inscreva no canal. Valeu. Tchau, tchau.